Duas mulheres de 20 e 27 anos foram parar na delegacia Depois de uma briga entre elas por causa de 10 Vocês estão brincando comigo, gente É isso mesmo, equipe? Não tá faltando um zero nesse negócio, não? É por causa de... não Por causa de 50, eu brigo com o seu, ué Por causa de 10, não Você vai embora com esse... hã? Por causa de 100 reais? Ah, você mexe sem conto mesmo pra você ver O caso foi registrado no Bairro Era Nova em Alpecar Misericórdia A Alessandra tá chegando com os detalhes 10 conto, hein, Alessandra? Misericórdia É isso mesmo, Nico Você não leu errado, não 10 contos, 10 reais, né? Mais certo falando Foi o motivo alegado por essas duas mulheres Uma de 20 e uma de 27 anos Para ser aí o motivo da briga entre elas De acordo com um boletim de ocorrências A polícia foi acionada após ouvir uma gritaria muito intensa Vindo lá da casa onde essas mulheres estavam E quando a polícia chegou ao local Encontrou a janela quebrada A janela de vidro Com a vidraça ali toda quebrada E a mulher de 27 anos Com ferimentos nas mãos Que teriam sido provocados por um soco Que essa mulher teria dado nessa janela E a mulher de 20 anos Já teria alegado ali Que sofreu agressões As duas mulheres Elas foram encaminhadas Ao hospital municipal Aqui de governador Valadares E assinaram um termo circunstanciado De ocorrência Se comprometendo, né? A comparecer Ao juizado especial criminal Para uma audiência com o juiz, Nico É, gente Todo aparato judicial Jurídico, policial A serviço de uma discussão De duas pessoas adultas Por causa Por causa da Da gloriosa quantidade de 10 reais Míseros 10 reais O ser humano Não está me surpreendendo mais Eu já estou desistindo De ser humano Meu Deus do céu Alessandra, minha filha Eu estou aqui pensando, né? Porque a gente não fala os nomes, né? Alessandra Graças a Deus, né? Graças a Deus Estigamento do jornal Colocava assim NFM Que são as iniciativas de comércio Feliz de Moura Agora nem isso a gente coloca, né? Duas pessoas Coloca a idade Ela pensou na hora que a família descobre Cadê o fulano? Está lá na delegacia Precisando de ajuda De advogado Cara, o advogado Vai te acompanhar lá na delegacia? Ah, se fosse o advogado bruto Que eu conheço É 5 conto Não, se você pegar coquinha Você vai pagar 100 reais Está resolvido Também não vai te defender, não 5 mil conto Para que, doutor? Ocorrência de 10 conto Capaz do advogado Falar, minha filha Vou encerrar isso feito aqui 4.990 Pega 10 conto Que recebeu de honorário E paga a outra parte Vai com Deus, minha filha Vamos encerrar isso feito aqui 10 conto Cruz credo Obrigado, viu Alessandra Eu sei que você deve estar envergonhado Eu defendo as mulheres aqui Mas nessa aí Não tem como defender, não Descansa um pouquinho, minha filha Respira Vê se você traz a notícia De uma briga para uma coisa maior 100 conto 1.000 conto 10 reais Aí eu não aguento, não Não aguento, não Obrigado, viu Alessandra Falando nisso O Gabigol está cobrando lá o desconto Que você não pagou do futebol, tá? Ah, é bobo Ah, não, gente Que segunda-feira é? Ó, flecha Besta flecha É o nome do negócio que atira O diretor mandou ali Briga de vizinho Escopeta Besta flecha Foi o Antônio contra o outro Briga de vizinho Morte Meu Deus